Como é especial estar com vocês aqui. Não tem explicação. Eu comecei a apresentar este programa ao vivo nessas lives para que eu pudesse estar mais próximos de vocês e também para que eu pudesse mostrar todos os meus feitiços. Gente, vocês não imaginam a minha alegria em ter este programa que eu chamei de Feitiços com Maracouto. Então, sejam todos bem-vindos e para vocês do canal do YouTube e para vocês que estão me assistindo também agora. Esse é o nosso programa de número 16. Eu não acredito que eu já apresentei 16 lives sequenciais para vocês, meus queridos morangos. Nossa, foram momentos maravilhosos e, aliás, momentos maravilhosos que continuam ao longo do meu dia, ao longo do meu amanhecer. O feitiço continua. O feitiço é ser feliz. Obrigada por cada mensagem de carinho que eu tenho recebido e, aos poucos, eu vou respondendo todas as nossas mensagens. A nossa aula de hoje é especificamente sobre penteados, onde eu vou dar umas diquinhas, feiticinhos muito importantes para vocês. Gente, hoje eu acordei tão organizada, tão organizada, que eu fiz até uma listinha aqui para não me perder em tantos recadinhos que eu tenho que passar para vocês hoje. Hoje é o nosso programa de número 16 e hoje a gente vai estar terminando uma etapa de desafios, onde eu convidei vocês para participar de um caderninho. Caderninho esse que virou um cadernal. Então, hoje até a meia-noite, hoje 17 de abril do ano 2020, eu espero vocês com todas as suas tarefas cumpridas. Lembrando quais são as tarefas. Alguns morangos estão fazendo confusão. São 10 pecinhas que eu ensinei para vocês. Nessas 10 pecinhas, na bolsinha, eu preciso de duas bolsinhas. Uma de flor e uma feita por você. Muitas pessoas já estão no cadernão. O que é que eu chamo de cadernão? Não cabia todo mundo no caderninho. E o cadernão significa vir para um grupo privado, onde nós vamos continuar os nossos desafios, as nossas brincadeiras no privado. Porque aquelas pessoas que estarão ali, estarão concorrendo ao grande final. Uma viagem para Gramado, em nossa casa de bonecas, no oitavo chá com as bonecas de pano. Então, vamos lá? Já vou me concentrar aqui para ver quais são os nossos recadinhos. Primeiro, era o meu olá, que eu já dei. Segundo, agradecer todos os morangos, que são vocês. E também falar do prazo e das nossas pecinhas. Não é obrigatório fazer as bonecas, a nossa primeira boneca, a Vitória e nem a boneca Esperança. Porque essas bonecas foram para enfeitar o seu dia. Porém, o outro desafio que eu lancei, né? Que é para você fazer a sua boneca Esperança, com a pintura que você gosta, com o penteado que você gosta. Mas o vestidinho de sua boneca, ele tem que ter uma gola embutida, feita por você, feita pelo seu feitiço, né? Então, olha só. Então, a boneca Esperança também é só até hoje. Porque todo mundo que tiver feito essa boneca Esperança, ela vai participar de um concurso que nós vamos fazer neste final de semana. E qual vai ser o presente do nosso concurso? Vou contar só no final. E hoje, quando a gente chegar a 200 alunos na nossa sala de aula, nós vamos fazer o sorteio de mais uma revista da Feitiços de Pano, que é a boneca Mirela. A boneca Mirela foi a primeira boneca que eu apresentei para vocês, ó. A Mirela aqui, ó. A boneca Mirela, ela troca a roupinha e a gente inicia nessa boneca todo o aprendizado de roupinhas para uma modelagem perfeita para as roupas de suas bonecas. Esse daqui está presente na revista número 1 e será o nosso primeiro sorteio para quando a gente tiver a 200 alunos na sala. E prestem atenção, quando chegar a 200 já está aqui, ó. Separado o prêmio que eu vou dar, o prêmio super especial que eu vou mostrar no final da aula, se a gente chegar a 300 alunos na sala. Atenção. A audiência para mim são todos os morangos que eu já tenho. A audiência para mim são as inúmeras mensagens que eu recebo de carinho. Essa é a minha principal audiência, né? Mas quando a gente pede para compartilhar, para a gente poder espalhar os nossos feitiços por aí, é que o meu trabalho também é esse. Eu tenho uma lojinha virtual cheia de feitiços para você, ok? Então, o que nós vamos falar? Eu vou fazer uma brincadeira. Olha só, essa parte aqui eu estava esperando ter mais audiência, mas vão ter que assistir depois. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Olha o que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Isso daqui é um dos penteados. Eu tenho 25 penteados que eu fiz todos com a técnica de filtragem a seco. A técnica de filtragem a seco, aqui gente, dá problema aqui no meu dispositivo para me poder ver melhor as mensagens depois. Ai, então, olha só. Essa boneca aqui, ó. Essa boneca aqui faz parte de uma coleção. Eu tenho 25 penteados. Eu sou viciada na filtragem a seco, mas também, até nas nossas revistas, eu apresento outros penteados bem interessantes para você fazer. E aqui eu vou mostrar também como eu faço, é a nossa aula de hoje, como eu faço outros tipos de penteado. Mas, primeiro, as pessoas me perguntam sobre a lã de ovelha. Sim, qualquer lã de ovelha, em fio de meado contínuo, em mechas, todas vão aceitar a técnica da filtragem a seco, minha gente. Aquela agulha que eu mostrei para vocês, né? Que está aqui, ó. Que é a nossa agulha, a nossa agulha de diâmetro 38, que possui escamas de peixe na sua pontinha. E isso insere, faz um implante na cabecinha de nossa boneca, certo? Então, a gente usa a lã de ovelha, como eu apresentei para vocês. E eu trabalhei em fios de meado contínuo. Olha aqui, deixa eu mostrar. A gente tem um novelo desse tamanho, olha, de 100 gramas. Dá para fazer muitos penteados. E ela vai, e ela vai, cadê a pontinha? Ela vai, ela se apresenta assim, ó, em tiras, né? Em tiras, tá vendo? Que a gente chama de fio de meado contínuo. A gente pode ter fios mais estreitos, fios mais grossos, porque isso facilita muito o nosso penteado, dando o correto acabamento. Mas, para quem não tem a lã de feltragem em casa, eu disse para vocês que vocês podem usar a lã, uma lã de mais acesso, que todo mundo tem acesso. Por exemplo, como as lãs da Círculo, aquela lã molé. Essa daqui é a lã Alice, onde eu fiz um rabo de cavalo com a técnica da feltragem. Bom, mas eu trouxe... Gente, eu não acredito. Silva do céu. E eu não faço isso de propósito, né? Para sair gritando a Silvia, não. Eu não separei aqui o meu novelinho de lã. Gente, eu vou ter um treco daqui a pouco. Deixa eu ver se ele está ali. Mas antes, Silva do céu, cadê aquela sacolona que a gente separou ontem? Deixei tudo arrumado. Parece mentira, né? Parece mentira, mas eu tenho que achar aquilo lá. Meu Deus. Bom, eu vou achar porque eu tenho certeza que eu trouxe. Então, olha aqui só para você ver. As pessoas me perguntam sobre a... Sobre as outras lãs, que é exatamente essa. Eu vou pegar o novelo ali. Espera aí. Eu não acredito que eu vou ter que sair daqui. Olha os coraçõezinhos que estão chegando. Oba, oba. Já volto, já volto. Meu Deus. Que vergonha. Voltando, 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 morando. Gente, eu não acredito. Parece que é mentira, né? Que eu faço isso de propósito. E olha que eu nem gritei, nem fiz escândalo para a Silvia. Porque o ouvido da Silvia dói na hora que eu grito lá. Então, se o nome dela dói, imagina, né? Imagina. Olha aqui, ó. Temos aqui um novelo de uma lã que eu acho simples. Essa lã aqui ainda é uma lã... É uma lã bem simples. Essa lã aqui, a referência dela, é uma lã da Pinguim, né? Ela é 100% de acrílica. É uma lã mais barata ainda do que a lã Alice, do que a lã Molê da Círculo. E ela aceita a feltragem, certo? E isso aqui é como nós vamos trabalhar hoje, com penteados, sem usar a técnica de feltragem, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar a minha lã aqui. Bom, mas agora que tem mais gente me vendo, as pessoas perguntam. Mara, eu não faço feltragem a seco porque os penteados se soltam. Se soltam porque estão esquecendo de fazer a base, que é o couro cabeludo. Esse é o nosso principal ponto. Quanto mais a gente entrelaçar os nossos fios na nossa técnica de feltragem, entendeu? Mais resistência vai ter o nosso penteado. E agora eu vou fazer uma apresentação meio louca. Afinal de contas, todo mundo está me chamando de louca mesmo. Sou uma feiticeira. E qual é a feiticeira que não faz as suas loucuras, que não apresenta os seus feitiços, né? Preparem-se para o que eu vou te mostrar agora. Para você que não acredita que existe a resistência no penteado de feltragem a seco. Olha assim, ó. Primeiro, olha o que eu fiz com a minha boneca. E aqui eu não usei a lã de ovelha. Eu usei a lã, essas lãs, lã de tapeçado. Aqui especificamente é a lã Alice da Ciclo. Mas não é essa lã em especial. São as outras que aceitam. Então, vocês vão olhar agora, minha gente, o que que é a resistência do penteado. Primeiro, isso aqui é um busto pesadinho. Aqui tem areia. Olha só, o projeto desse busto para você treinar as suas, como é que fala? Os seus rostinhos. Foi um programa que eu apresentei no ateliê, na TV. E esse molde também está disponível. Mas, pelo amor de Deus, não me pede esse molde agora. Porque eu estou em mudança. Eu estou organizando meu novo showroom. Então, eu vou ter que achar aonde que está este projeto, desse busto. Mas é uma coisa que em breve eu vou mostrar para vocês. Bom, o que que eu vou fazer? O que que nós vamos fazer agora na nossa apresentação? Vocês estão preparados? Bom, olha o que que eu vou fazer. Olha o que que eu vou fazer. Peguei a nossa boneca. E eu vou me posicionar, porque meu espaço é estreito. Isso daqui, minha gente, vai mostrar para vocês. Primeiro eu vou chegar pertinho, para vocês verem o acabamento. Outro detalhe que eu já mostrei para vocês das minhas caixinhas de pinturas e bocas. Eu gosto muito de fazer as pinturas bem simples, porque isso atinge um grande público e faz com que a nossa boneca fique com uma carinha suave. Então, todo mundo pode fazer uma pinturinha e encantar. E fazer pinturas coloridas também. Para com isso, para com isso. Vamos mostrar para elas o que que é a resistência do penteado com feltragem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha aqui, minha gente. A boneca, olha aqui como se mantém esse penteado. Observem para você ver. E aí? Agora, você acredita que a feltragem a seco tem sim uma resistência? Agora, você acredita que você pode fazer esse penteado para uma criança brincar? Porque o que que a feltragem faz? Ela faz um implante dessa lã na cabeça. E se você fizer a base, como eu te ensinei, e o seu, não importa o penteado que você vai fazer em cima, ele vai ter sim uma resistência. Coitadinha da boneca, Mirela. Mirela, essa boneca já está acostumada. Ela não liga, ela continua feliz. Olha, ela continua metida, mostrando o seu penteado de rabo de cavalo. Então, vamos lá. Né, Elaine, Marisa, Nelcy? A Nelcy já sabe como eu sou louca. Né, Nelcy? Então, vamos lá começar. Vocês querem que eu rode mais um pouquinho? Querem que eu faça mais maldade com a boneca? Então, eu vou fazer mais um pouquinho. Gente, que essa feiticeira é muito louca. Ok? Vamos lá, então, passar a nossa parte número dois da aula. Bom, então, nós falamos daquela lã. Aqui é uma lã, é a mais simples que tem, porque ela é uma lã de segunda linha, que a gente chama. Então, ela vem só com uma etiquetinha. Ó, é a lã que nós vamos trabalhar. Aliás, essas lãs, gente, essas lãs, elas oferecem uma quantidade, elas oferecem uma quantidade de cores maravilhosa, maravilhosa. Cabelo azul claro, cabelo rosa pink, amarelo, laranja, verde. Olha a quantidade de cor que você pode fazer o penteado de suas bonecas usando uma lã, que a gente chama de simples. Não que ela seja simples. Quando eu falo simples, é porque ela tem um custo mais baixo quando comparado à nossa lã de ovelha, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha, eu me seguindo aqui, pra mim não me perder na aula e dar uma aula correta pra vocês. O que que eu vou pegar aqui? A feitiço... Eu faço bonecas há 18 anos, certo? E em 2009, eu comecei com a feitiço de pano. Que seria, né, aquela empresa que tem até CNPJ pra levar os feitiços até você e pra participar de feiras, de eventos. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou mostrar aqui pra vocês o que que nós vamos utilizar hoje. Que são o conjunto de réguas da feitiço de pano. Este produto, ele foi lançado em 2009. Uau! 11 anos de aniversário. Aliás, eu adoro o número 11. 11 anos de aniversário que eu trabalho com esse conjunto de réguas, né? Como que a gente vai trabalhar? Todos os penteados que eu faço. Todos os penteados que eu faço. Ou são de feltragem, que é a minha paixão desde 2013. Ou são usando este conjunto de réguas. O que que é esse conjunto de réguas? Gente, eu arrumei bem aqui meu espaço, né? Vou soltar aqui porque elas vêm amarradinhas. Ela vem amarradinha. Quando você adquire, ela vem amarradinha, né? Esse daqui, ó, é um conjunto de seis réguas. Cada régua tem um tamanho e uma distância, né? Então, por exemplo, essa daqui, ó, você tá vendo ao contrário o número, né? É uma régua de seis centímetros, né? E essa daqui, ó, de dez centímetros. Pra que que servem essas réguas? Elas têm mil e uma utilidades. Eu não vou conseguir mostrar todas as utilidades que esse conjuntinho de réguas apresenta para você, certo? Mas eu vou mostrar alguns penteados. Quando eu ensino a fazer penteados, como eu mostrei aqui, esse daqui é um busto grande, né? Eu trabalho muito com uns bustos pequenininhos. E observem, a cabecinha é de gomos. Porque eu já disse pra vocês que eu amo a cabeça de gomos. Porque os penteados ficam mais realísticos, né? Então, eu vou mostrar pra você aqui como que funciona isso, né? Então, deixa eu só falar um pouquinho do histórico dessas réguas. Essa régua é um produto de 2009. Então, olha aqui, é uma, olha, duas, três, quatro, cinco, seis, né? E eu vou mostrar pra vocês a principal utilidade dessas réguas que permitem com que você faça uma simetria do cabelo de sua boneca e seus penteados, para que seus penteados fiquem mais bonitos, né? Então, eu vou escolher aqui pra usar... Gente, sabe quem vai participar da festa hoje? Gertrudes. Gertrudes voltou ao ar. Eu vou escolher pra vocês, eu vou mostrar. Eu vou escolher aqui pra trabalhar hoje com vocês a minha régua de 22 centímetros. Essas réguas, elas são muito famosas. E elas são tão famosas que elas surgiram em 2009. Elas surgiram em 2009, né? E depois foram surgindo várias réguas no mercado. Réguas com ajustes, que você ajusta, que você diminui. Régua, 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 régua sim. Régua que faz aquilo. Mas nada, nada, na minha opinião, substitui uma coisa tão simples, uma ferramenta tão simples, que a gente usa, 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 usa e não para de usar, certo? Então, depois que surgiram as outras réguas, estas são as primeiras réguas do Brasil. É o primeiro feitiço da Feitiços de Pano. Este conjunto de réguas. Aliás, campeão de vendas, juntamente com as nossas caixinhas, né? Com as nossas caixinhas para a pintura do roxinho. Então, vou colocar as réguas aqui, porque meu espaço não é muito... Meu espaço não é muito... Muito grande aqui na mesa. Bom, olha como eu estou organizada. Eu escrevi aqui no meu papel. Escrevi no meu papel. Ligar a cola quente. Ai, ai. Deixa eu ligar a minha cola quente aqui. Aqui é tão pequenininho, tão apertadinho, e eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas em breve, nós vamos ter e vamos ficar organizados. Certo? Deixa eu atravessar aqui, para poder ligar na minha tomada, antes que aconteça um acidente, gente. Com essa cola quente também. Mais um aqui na minha extensão ligada. Vamos posicionar a cola quente para lá, que eu não quero saber de confusão. Olha, começou a cair as coisas no chão. Ninguém merece. Ninguém merece. Não quero ser escandalosa. Pôr cola quente para cá. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a primeira parte do nosso penteado. Gente, a lã sumiu. Será que foi a lã? Ah, foi a lã que caiu. Ai, que legal. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos procurar uma pontinha dessa lã. Ai, falta me embolar. A gente diz que o certo é a gente tirar a pontinha aqui do miolinho. Né? Do miolinho. Então, eu já puxei uma parte para cá. Começou a confusão. Silvia. Silvia. A Silvia sabe o que eu estou passando. Porque ela sabe que eu sou muito metódica. Eu gosto das minhas coisas muito certinhas, né? E o que está acontecendo comigo? Eu estou muito estressada com a... Preparar a pontinha dessa lã aqui. Cortar aqui que fica mais fácil, ó. Eu estou muito estressada com a nossa mudança de showroom. Porque eu sou muito metódica. Eu gosto muito de prazo, de prazo. Por falar em prazo, é só até hoje. É meia-noite, meu Deus. Essa história de caderninho. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar a régua de 22 centímetros, que foi o que eu escolhi. E por que eu escolhi essa medida? Por que eu escolhi essa medida aqui? Porque vai ser o tamanho do meu penteado. E eu vou mostrar para vocês no meu pequeno busto, né? Como nós vamos fazer o penteado. E vou mostrar também a função dessas réguas. Então, olha como é fácil, gente. Olha como é fácil. Você vai pegar a lã escolhida para o seu penteado. Aqui eu estou trabalhando com essa lã, né? Que é uma lã de fio comum. Olha, fio comum, fio comum. Não tem segredo nenhum. Todas as lãs que eu tenho, todas as lãs que eu tenho, ela aceita também a técnica de feltragem, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha só a função dessa régua, minha gente. Gente, ó, Silvia, Silvia, eu estou avisando a essa. Você vai achar que eu sou meio louca. Isso daqui, essas réguinhas, elas vão como pacotes. Elas vão como pacotes pelo correio. Aliás, eu estou achando o correio muito eficiente. Aposto que você vai me perguntar aí. Nossa, Mara, quantas voltinhas você está dando? Neste modelo de penteado, não me importa quantas voltinhas que eu estou dando. Importa é o tamanho, é a largura que eu vou ter daqui, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui, daqui até aqui, por exemplo. Que vai ser a largura dessa sequência de penteado. Por que eu estou falando dessa largura e não estou contando quantas voltas eu vou dar? Em muitos penteados, você pode sim dar a volta, né? Porque no meu busto, o penteado que eu vou fazer para vocês, vai ser o mesmo penteado que eu fiz lá atrás. Olha a Vitória ali, ó. Fiz Maria Chiquinha, eu fiz trança na Vitória. E aqui, eu não vou usar, eu não vou usar a técnica da feltragem. Vou fazer o mesmo penteado. O que eu vou fazer? Na nossa cabecinha, eu vou fazer a Maria Chiquinha. Então, eu meço da testa da bonequinha até o pescoço na parte de trás. E aqui, a gente ficou com 12 centímetros. Minha cabecinha é pequena. Eu não sei o tamanho da sua cabecinha. Então, eu não vou falar quantas voltas eu vou dar. Mas eu vou fazer esse conjunto de voltas, olha. Vou fazer esse conjunto de voltas. Nossa aula hoje é mais simples, né? E interessante, porque eu quero mostrar essa técnica da régua. Ixi, apa, deu um nozinho ali. Ai, que eu não vou gritar pela Sílvia. Gente, vocês não sabem, vocês não sabem o que que é a Sílvia. de organizada, entendeu? A Sílvia é... Ela está no meu coração e ela está do meu lado. Por exemplo, vocês não estão vendo a Sílvia aqui, né? Vocês não estão vendo a Sílvia aqui. Mas tenha certeza que ela está principalmente aqui, né? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo essa série de voltinhas, porque eu quero que a largura aqui, ó, seja aproximadamente... Deixa eu colocar... Quem é que não coloca aí, né? No pescoço? A fita métrica. Aliás, a fita métrica é velha, né? Porque é o que eu tenho aqui hoje. Então, nós vamos medir isso daqui, ó. Ó. Pra ficar mais ou menos com os nossos 12 centímetros, né? Então, vamos dar a voltinha. Porque quanto mais cheinho aqui, ó, mais bonitinho vai ficar o nosso penteado. Aí, eu venho aqui e confiro de bom dia, Núbia! Ó. Olha aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. E confiro a nossa medida. Falta mais um pouquinho. Ó. Então, a gente fez mais ou menos aqueles 12 centímetros, né? Ó. Eu fiz mais ou menos 12 centímetros até aqui, né? Sim, Mirela. A quantidade, a espessura vai indicar. Porque você vai indicar. Porque um fio de lã mais espesso vai fazer com que você dê menos voltinhas para esse penteado. É porque vocês nem imaginam, gente. A quantidade de opções que essa régua, ela oferece pra gente. Então, olha só. O que é que eu fiz aqui? Agora, vocês vão parar de me ver um pouquinho. Gente, olha aqui que confusão aqui. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não consigo eu compartilhar. Espero que vocês estejam compartilhando aí. Olha lá os brindes. Olha os brindes, né? Vamos aqui compartilhar. Eu tô falando pra vocês que o negócio tá meio fora da casinha aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Senão, a Silvia me chama atenção até nisso, gente. Vocês acham que eu sou detalhada? Vocês nem imaginam como ela é, né? Ó, deixa eu ver se agora foi. Não acredito. Consegui. Eu virei uma compartilhadora. Olha aí, eu virei uma compartilhadora, hein, Silvia? Se eu ganhar no sorteio, fica pra mim, tá? Então, já dei as minhas voltinhas. Distância aproximadamente de 12 centímetros. Porque foi a medida da minha cabecinha. Só que eu não posso perder as coisas aqui. E o que nós vamos fazer agora? Que é a principal magia desta régua. Que só uma régua que tem esse tipo de designer, digamos assim, poderá fazer esta opção. Porque se ela for uma régua muito pequena, você não vai conseguir fazer a extensão do que eu vou fazer agora. Por isso que eu quero dizer pra você que o simples é mais, né? Uma peça simples, como esse conjunto de réguas, você faz maravilhas. Aliás, as nossas réguas, elas fazem parte da nossa revista também. Na revista, eu usei muito essas réguas. E eu uso essas réguas também como medidas e parâmetros. Quando eu estou fazendo penteados maiores na técnica de feltragem a seco. Bom, então agora, vocês vão parar de olhar um pouquinho para o meu arquinho de cristal, né? Ou para o meu brinquinho. Porque eu vou fazer o que agora, gente? Eu vou conversar com Gertrudes. Eu vou arrumar essa tela para mostrar o trabalho de Gertrudes na nossa aula. Ai, que vai começar a cair as coisas. Que confusão. Mas não pode cair o meu pedaço de papel para eu não me perder na aula de hoje. Opa, vamos puxar aqui a nossa querida Gertrudes. Olha quem está sentada perto de Gertrudes. Esperança. Esperança, senta ali. Obrigada. Vamos lá focar. Vamos dar o foco aqui. Até já. Bom dia, Tetê. Estou esperando você concluir suas peças. Eu estou de olho. Eu conheço todo mundo. Eu sei. Todas as peças que estão faltando de cada um. Certo? Então, vamos lá. Olha aqui. Vamos posicionar melhor aqui. Vamos trazer nossa querida Gertrudes. Chegou aqui na minha tela a 200. Nós vamos ter o sorteio de mais uma revista da Mirella. Que legal. E eu falei que quando eu chegasse em 200, eu ia sortear, opa, eu ia sortear um outro presente, né? Se a gente chegar a 300 hoje, adivinha o que eu vou sortear? Um livro, um livro. E eu vou mostrar o livro que eu vou sortear daqui a pouco. Porque agora, o que eu vou fazer? Deixa eu melhorar aqui. A Gertrudes. O que eu vou fazer agora? Olha aqui, gente. Olha só. Então, recapitulando. Eu já dei as minhas voltinhas. Essa régua, ela foi idealizada em 2009. Então, a espessura que a gente tem aqui, ó, permite que ela passe. Deixa eu só subir meu pedalzinho. Permite que ela passe aqui, ó. Na minha máquina eletrônica, excepcionalmente, ela não vai passar. Mas na maioria das máquinas, ela passa aqui, ó. Certo? O que nós vamos fazer? Não tem problema se não passar na sua. Olha a posição da régua. A ideia da régua é exatamente isso daqui, gente. Olha. Você posiciona a régua. Deixa eu afastar um pouquinho mais pra cá. Aqui vai ficar legal. Você posiciona, olha aqui, a régua. E centraliza onde você vai costurar. Aqui, você deveria usar aqui uma linha marrom. Ou próximo à cor da lã escolhida, né? Porém, eu vou usar uma linha clara pra vocês entenderem bem. Certo? Então, nós vamos costurar no centro. Então, aqui a gente centraliza, ó. A gente centraliza a nossa régua. É passar uma costura de ponta a ponta. Essa é a primeira ideia do uso dessa régua. Mas, eu pretendo mostrar um outro uso pra vocês também. Vamos supor que você não quisesse costurar. Você poderia amarrar aqui e fazer um tufo para o penteado de sua boneca. Você poderia também amarrar no centro e fazer um outro modelo de penteado. Então, são tantas as possibilidades que você tem com essa régua, que eu não conseguiria enumerá-las todas aqui pra você. Mas, olha só, o que que eu vou fazer? Então, em vez de trabalhar com esses tufos de lã soltos, né? A gente tem a régua pra manter as nossas voltinhas, ok? Então, o que que nós vamos fazer? A gente posiciona a nossa mão aqui, né? E começa a costurar. Lembrando que, nesse caso aqui, você também vai ter que fazer o seu retrocesso, certo? Para não se soltar depois. Então, fazendo um retrocesso. E agora, com a minha mão firme aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos levar, ó, costurando muita calma nessa hora. Nós vamos levar, ó, toda a costura nessa região que nós centralizamos, ó. Então, a régua, ela oferece... Opa! A régua, ela oferece, ó, ó. Fiz o retrocesso no final também, certo? Ó. Então, a régua, ela... A gente vem aqui depois, vamos cortar a linha. Lembrando que só a máquina eletrônica que ela não passa nesse pedalzinho, certo? Quando eu desenvolvi essa régua, gente, eu nem tinha... Eu nem tinha a Gertrudes ainda, né? Então, olha só o que que a gente fez. Vamos tirar nossas pontinhas aqui, né? Vamos tirar nossas pontinhas aqui, ó. Gente, como eu estou feliz com vocês, com os meus morangos. Como eu estou feliz, né? Olha só o que que eu fiz. Costurei em linha clara, né, ó. Costurei em linha clara, pra vocês verem o efeito disso aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou, Gertrudes, vou pedir licença pra nossa querida Gertrudes. Vou passar Gertrudes pra lá, ó. Então, olha só o que que a nossa réguainha fez. Costuramos no centro. Então, não existe melhor maneira de fazer isso daqui, esse tipo de costura, apoiando em duas margens, que seria a largura de nossa régua. Aqui, eu estou trabalhando a régua de vinte e dois centímetros, certo? Feito isso, ó, pelo lado aberto da régua, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, olha aqui, ó. Sim, já teremos o sorteio hoje de nossa revista. Chegamos a duzentos. Agora, se vocês estão curiosos, eu vou mostrar pra vocês. Mas a gente tem que chegar em trezentos e tem que se manter, né, gente? Deixa eu pegar aqui, pra vocês ficarem bem loucos, porque eu adoro essa parte de brincadeira. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Isso aqui é se a gente chegar a trezentos. Vai ser sorteado o nosso livro Feitiços no Natal. Por que que eu vou sortear o livro Feitiços de Natal? Porque na segunda série de nosso programa, nós vamos trabalhar com ideias presentes nesse livro, ok? Porque hoje, dia dezessete de abril do vinte e vinte, nós estamos concluindo uma série de dezesseis programas, que significou fazer parte do nosso caderninho, certo? Então, olha lá. Entenderam o que que eu fiz aqui? E agora, eu vou pegar a nossa, o nosso busto demonstrativo, né? E vou trabalhar com o penteado aqui, ó. Vou escolher a altura da minha testa, né? Pera aí, né? Vou escolher... Deixa eu só ajeitar aqui. Ó. Vou escolher a altura da minha testa. E vou trabalhar com a cola quente. Olha a cola quente que a Silvia me mandou, gente. Ela esqueceu que a cola quente que eu gosto é a rosa. Cola quente rosa. Aí, eu venho aqui, ó, na região de costura, ó, ó, e vou posicionando. Olha aqui pra você ver, ó, 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 ó. E vou posicionando no centro. Então, opa, a cola tem que esperar secar. Gente, olha aí o pagamico, né? Aliás, eu adoro a cola quente também, né, gente? E eu adoro a cola quente. Deixa eu firmar aqui pra não dar confusão, né? Nós sempre que ajeitar aqui, ó. Já colar aqui. Tem que colar bem esse pedaço aqui, né? Pra gente chegar lá nas costas. Aqui, ó, minha linha arrebentou. Ah, meu Deus. Ai, Mara, só você mesmo. Mas vocês já estão entendendo... Vocês já estão entendendo qual que é o processo, né? Bem ali na linha média. Bem ali na linha média. Nós vamos posicionando a cola quente. Vamos chegar com essa cola até a parte de trás do pescoço, né? E vamos ali posicionando. Olha, a minha linha arrebentou. Por que que arrebentou, meu povo? Vamos ver quem adivinha aí? Porque eu esqueci de passar o retrocesso, né? Que coisa! Né? Então, olha só o que que eu tô fazendo, né? Eu passei, olha lá. Eu passei a cola quente na região mediana da cabeça, né? Olha aqui, ó. E fui posicionando até a parte de trás. Como eu não fiz o retrocesso, a minha linha soltou ali. Mas não tem problema, porque a gente tem sempre um jeitinho de trabalhar. Lembrando que trabalhando, você sabe que a cola quente dá aquele fio, né? A cola quente, às vezes, mancha o nosso penteado. Olha aqui. Feito isso, olha lá, que bonitinho. Tá vendo? Feito isso, o que que eu faço? Já foi colada ali na linha média, né? Eu venho com a cola quente, olha. Coloco mais um pouco de cola quente nessa região, né? Uhul! Fui olhar aqui, Silvia, com este apito de TT Toscano, que acabou de me mandar uma mensagem ao vivo. E eu olhei para o meu dispositivo e adivinha qual era o horário? 11 e 11, o meu portal. Olha aqui, gente. Olha aqui. Colei, ó, 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 ó. E colei na lateral. Aí eu vou vir aqui e vou amarrar um lacinho, certo? Vamos, então, fazer isso aqui do outro lado, nessa região de lateral. Cês tão vendo, minha gente, como que fazer um penteado nessas cabecinhas. Aqui, eu vou... Ah, queimando o dedo ao vivo, meu Deus! Olha aqui, olha aqui, ó. Então, eu firmei bem aqui nessa lateral, né? Ó, ó. Que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar dois pedacinhos de lã. Peraí. Vou pegar dois... Depois eu vou enfeitar com laços. Olha aqui, eu vou pegar dois pedacinhos, né? Ah, gente, eu costurei com a linha clara aqui, pra mostrar pra vocês, né? O correto seria ter costurado com uma linha da cor da nossa lã. Aí eu venho aqui, ó, amarro bem firme ali, ó. Tem ninguém pra colocar o dedo aqui pra mim. Pro meu nozinho ficar direitinho. Consegui! Ó, amarrei de um lado. Olha só o efeito bonitinho que tá dando, né? Aí a gente vem pro outro lado, corta mais um pedacinho, né, ó. Corta mais um pedacinho. É, esse povo aí tem que compartilhar, né, gente? Né? Por que que todo mundo não tá compartilhando pra ganhar, pra fazer o sorteio do nosso livro de Natal, hein, Silvia? Em nosso programa, em nossa série de programas, série número dois, porque a série número um chamava Os Morangos no Caderninho, e nossa série número dois, nós vamos trabalhar com, nós vamos trabalhar com dicas do nosso livro de Natal. E é por isso que eu tô sorteando, pra gente começar uma nova brincadeira depois. Ah, vou cortar aqui o excessinho que ficou do meu amarradinho. Porque aqui eu tô vendo quantos compartilhamentos que teve, viu, Silvia? Esse povo tá com preguiça de compartilhar hoje. Eu tenho só, eu tenho aqui registrado, ó, menos de cem compartilhamentos. Olha aqui pra vocês verem, minha gente. Olha aqui o que que a gente tem aqui, ó. Nós fizemos um penteado, né, com o sentaque da cola quente. Ó, nós tivemos aqui o penteado, ó, ó, tá vendo? De Maria Chiquinha. E se eu tivesse usado aquela régua mais longa, gente, aquela régua mais longe, eu teria volume, a régua maior, eu teria volume pra fazer a Maria Chiquinha, correto? E existem outras maneiras da gente fazer esse penteado. Aqui eu usei a costura no meio, né? Aí vocês me perguntam. Vamos te mostrar aqui, ó, mostrar aqui pra vocês. Olha, esse daqui são os bustos, quando eu dou as minhas aulas de penteado, a gente abre esse saquinho aqui, ó. A gente abre esse saquinho aqui, de dar o nozinho. E olha o que que vai sair de dentro do saquinho. Vai sair um busto miniatura, que serve pras minhas aulas, as minhas aulas físicas. Olha o cachorrinho ali pulando, ó, fazendo barulho aqui. Gente, esse aqui, ó, aí a gente vai, a gente abre o saquinho, ó. A gente abre o saquinho e tira. Ah, sim, Tamara. Deixa eu mostrar aqui atrás pra você, ó. Ó, ó. O penteado aqui, a minha linha arrebentou, porque eu esqueci de fazer o retrocesso. Então, a linha média, você vai levar até lá atrás a costura e a linha média, pra ficar bem marcadinho, ó, a sua costura, marcando o centro da cabeça. Aqui eu fiz com a linha clara, ok? Então, agora, nós mostramos aqui os nossos pedaços, as nossas cabecinhas que já vem pintado. Então, eu quero que a Silvia anote aí, que as primeiras cinco pessoas que comprarem o nosso conjunto de réguas, que ainda não conhece, vão levar de presentinho a nossa cabecinha de penteado. Anota aí, Silvia, só cinco primeiras pessoas, porque nós temos poucas cabecinhas lá no nosso cesto. Então, eu vou disponibilizar cinco cabecinhas pra cinco primeiras pessoas que comprarem o kit de réguas ou pode comprar mais produtos também, né? Mas vai ganhar essa cabecinha. O que que eu vou mostrar nessa cabecinha? Eu vou mostrar pra vocês uma outra maneira de usar a nossa régua, porque aqui no nosso programa eu fiz dois penteados pra vocês, não foi? Eu fiz o coque e a Maria Chiquinha, ou trança, usando a feltragem a seco. Então, nessa cabecinha pequena, eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer o nosso penteado de coque, certo? Como essa cabecinha... Na verdade, eu quero mostrar principalmente como usar a régua, né? Eu quero mostrar como usar a régua. Agora, se você tiver uma cabeça grande, você vai usar a régua também, mas se a sua cabeça for muito grande, pra você fazer a circunferência da sua boneca, você vai ter que repetir essa medida mais de uma vez, usando essa régua, ok? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos de novo... Pera aí... Nós vamos de novo... Talvez vai ficar... Nós vamos de novo usar a nossa régua e vamos começar a dar as voltas, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês uma outra possibilidade... Ah, não, eu peguei a ponta errada. Eu peguei a ponta embolada. Deixa eu pegar a ponta certa. Cadê minha ponta certa? Tá? Não. Minha ponta certa não sumiu, não, né, gente? Cadê? Achei. Olha só. Nós vamos fazer... Nós vamos enrolar novamente. Aqui eu escolhi uma régua maior, né? Nós vamos... A que tá maior não tá dando pra vocês verem direito, né? Ah, aqui ó. Eu não vou voltar a câmera pra vocês me verem. Pra já ficar nessa posição legal, eu tô enrolando aqui, porque eu quero mostrar pra vocês uma outra maneira de vocês usarem essa régua pra fazer os penteados, né? Então, eu vou mostrar hoje o penteado que eu mostrei na feltragem, que era a Maria Chiquinha com trança, né? E agora eu vou mostrar o nosso penteado de rabo de cavalo feito aqui na régua. Deixa eu só abrir mais um pouquinho aqui, ó. Por isso assim, eu tô fazendo isso aqui pra vocês, pra vocês entenderem as várias possibilidades, né? Mas a minha paixão mesmo, qual que é? Feltragem a seco. Né? Nós vamos ajeitando aqui, ó. Vamos ajeitando aqui. Ô, gente! Tô ficando torta. Não gosto de fazer assim, não. Eu vou voltar pra minha carinha. Minha carinha. Minha carinha. Porque assim vocês vão ver melhor. Daí eu volto pra Gertrudes de novo. Gertrudes, linda da minha vida. Ai, gente... Gente, hoje eu fiz até um... Como é que fala? Eu fiz até um... Uma sequência ali de tópicos da aula. Pra mim não me perder. E não ficar falando demais. E poder mostrar pra vocês. Afinal de contas, hoje nós terminamos uma série. Tipo aqueles filmes famosos. Que tem série 1, série 2. Hoje terminamos uma série. Onde eu mostrei pra vocês o meu maior feitiço. Que são as roupinhas com o acabamento perfeito. Para que a gente possa... Olha o cachorrinho latinho lá atrás. Ó, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, vocês vão entender depois a distância. Certo? Que eu estou trabalhando. Porque isso aqui que eu estou fazendo é proporcional, como eu já disse antes. A cabeça da minha bonequinha. Que aliás, gente... Jesus! Olha o tamanho da cabecinha! Ai, 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 ai. As 5 pessoas que comprarem... As 5 primeiras pessoas que comprarem esta... Esta reguinha tem que ser hoje. Promoção válida só até hoje. Nós vamos ficar louca. Lá nos pacotinhos dela. Ó. 5 primeiras pessoas. Ela coloca a cabecinha. Aliás, ela vai acabar colocando todas as cabeças que eu tenho. Eu conheço. Né? Mas é só pra quem comprar a reguinha hoje. Só pra quem comprar a reguinha hoje. Né? Olha aqui, ó. Certo? Então, eu estou fazendo o quê? O meu tracinho. O meu tracinho. Se isso aqui estiver muito juntinho. Estiver muito separado. Ou não tiver muito bem essa área paralela aqui, ó. O que que eu estou fazendo? Ó o cachorrinho lá fora. Aqui não tem nem sol. Tá lá brincando. É Fifi. Fifi hoje tá atacado. Fifi tá atacado igual a mãe dela. Se bem que hoje eu tenho que eu acordei calminha. É porque com a minha... Com meus preparativos pro meu novo showroom. Eu tô ficando meio louca, né, gente? Detalhe. Semana que vem, eu não sei te falar agora o horário do nosso programa. Então, curte aqui o sininho pra quem tá no YouTube pra ser notificado. Né? E também curte. Curte o sininho pra você ser notificado em seu Facebook. Porque eu não posso deixar uma data marcada pra vocês e não cumprir depois. Por causa da minha mudança de showroom. Não só a mudança de showroom, como também a edição de nossa revista número 7. Então, vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui depois, né? É a circunferência da cabeça da minha boneca. Eita, povo! Que me dá trabalho, né, Silvia? Me colocando aqui pra mostrar os cabelos, como eu faço. Pra mostrar os cabelos. Sem ser com a técnica de filtragem. Porque eu sei que muitas pessoas não têm acesso a essa técnica. Não têm acesso a agulha. Lembrando que no nosso site é o que a gente mais tem. Lã e agulha. Pra não acabar, né? Então, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz na outra régua. Fifi! Mas a Fifi tá num escândalo ali. Ó, gente. Certo? Tá vendo? Olha o tamanho da régua. Tá vendo? Essa régua aqui, daqui até aqui, ela tem 26 centímetros. Certo? Olha só. Olha só. Gente, essa régua não é só pra você costurar, não. Você pode amarrar aqui no meio. Pode amarrar em cima. São tantas possibilidades. Eu uso muito essa régua pra fazer as barbas do meu Papai Noel também. Eu não consigo mostrar nesse programa todas as possibilidades dessa régua. Então, eu escolhi as possibilidades, né? Pra repetir os dois penteados que eu fiz durante essa série de programas. Durante esses 16 programas. Então, tá. Aqui, ó. A ideia. Certo? Aí, eu vou. Corto a ponta aqui. E eu vou costurar de novo. Aí, eu quero mostrar pra vocês a ideia. Então, eu vou posicionar de novo a Gertrude. Oba, tá chegando um monte de coraçãozinho. Oi, Toninha. Só a Toninha que manda coraçãozinho pra mim. Que eu vejo a carinha dela ali. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar. Porque é a Fifi. É a Fifi que tá lá. Então, aqui, ó. Eu vou afastar. Eu vou afastar. Sim, Sandra. R$35,00 é o nosso conjunto de réguas. E lembrando que as cinco primeiras que compraram só vale pra hoje essa promoção. Vai ganhar a cabecinha, né? Vai ganhar a cabecinha de presente. Certo? Então, olha só. O que que eu vou... Lembra que no outro modelinho que eu fiz pra vocês, eu costurei no centro? E a régua me... Fifi! Tá lá. Brincando. Sozinha, tadinha. Aqui, ó. Gente, eu moro perto de um parque. Eu não posso nem levar. Não posso nem levar a cachorrinha pra passear no parque. Também não seria correto. Porque tem os guardinhas que ficam apitando no parque. Ah lá. Deixa eu arrumar a linha aqui. Ah, começou a confusão. Eu tô falando pra vocês que trabalhar com Gertrudes, acontece isso comigo. Ah lá. Soltou a linha de Gertrudes. Silvia! Se fosse a Silvia, tivesse do meu lado, ela não tinha deixado isso acontecer. Começou a... Olha a música ao vivo. Escuta. É o caminhão passando na minha rua. Isso acontece, né, gente? Isso acontece. Foi embora. Foi embora, caminhão. Vai embora, caminhão. Ali no parque, gente, tem um guarda. Tem um guardinha que ele apita e manda você sair do parque. Falando que não pode ficar no parque. Ó. Olha só. Olha só. Né? Então, lembra que da outra vez que eu fiz, eu costurei no centro. Então, uma outra possibilidade dessa reguinha é o quê? É você costurar... Tem que ser... Tem que traçar... Gertrudes! Ó. Nós vamos posicionar a régua aqui, porque não dá pra ser desse lado aqui. E como é que eu vou trazer Gertrudes? Bom, o que que eu vou fazer, já que Gertrudes não vai conseguir mostrar pra vocês? Agora, nesse penteado, eu vou fazer, ó. Ó, gente. Gente, eu vou fazer uma costura, não no meio, ok? Eu vou fazer uma costura, eu vou fazer uma costura rente a essa margem aqui. Só que como a régua tem que ficar pra fora, vocês não vão conseguir ver na íntegra eu costurando. Só que não esqueçam de fazer o retrocesso, ok? Não esqueçam de fazer o retrocesso, porque eu esqueci de fazer ali no meu penteado de Maria Chiquinha. Vem, bora. Enquanto isso, vocês escutam o Fifi lá brincando sozinha, ó. Ela tá ali... Tá na sacada, Fifi. Ó, vocês ficam escutando o Fifi. Deixa eu puxar pra cá, pra vocês verem eu costurando, ó. Puxar mais um pouquinho. Ah, agora vai dar pra ver melhor. Gente, tá caindo tudo aqui. Já gritei a círva duas vezes hoje. Eu não quero gritar de novo. Talvez vai pensar assim. Vai pensar assim, né? Sílvia, socorro, né, Lala? Lala sabe, né, Lala? Sou histérica. Lala me conhece. Lala me conhece. Conhece pessoalmente, é escandalosa. Ó, ó, ó. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha o retrocesso, meu povo. Que eu esqueci da outra vez de fazer o retrocesso, né? Aí vamos cortar. Agora eu vou mostrar o que que eu fiz. Uhul! É, Silvio? O povo não quer compartilhar pra entrar o sorteio da nossa série, a nossa próxima série que vai entrar no ar. Né? Feitiças com maracouto. Agora eu tô tirando aqui, né? Gente, vocês vão observar. Pra vocês que têm as máquinas domésticas, vocês vão observar que a reguinha pode sair dos dois lados. Numa máquina eletrônica que não dá pra observar isso, certo? Vamos cortar todos os nossos pedacinhos. Gente, mas olha esse cândulo de Fifi. Fifi querida. Deixa eu cortar aqui a pontinha. Vou voltar pra mim. Não. Aqui, ó. Tô cortando aqui os excessos de linha. Então, observem, minha gente. Em vez de passar a costura no meio, como eu fiz anteriormente, O que que a gente fez? A nossa régua, Regina Ambrósio. Maria Regina. A nossa régua, nós temos pra vender no site. Esse foi o primeiro feitiço da feitiço de pano em 2009. Junto com o kit Olhos e Bocas, que surgiu em 2010. Né? Deixa eu afastar. Com licença. Com licença, Gertrudes. Põe Gertrudes pra lá. Aqui, ó. Tá vendo? Eu costurei aqui, ó. Mostrava. Eu costurei aqui, ó. Né? Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou soltar da nossa régua. Né? Eu vou soltar da nossa régua. Deixa eu colocar a régua pra cá. Porque a bagunça tá cada vez maior. Fifi tá se divertindo ali, ó. Fifa! O que que foi que eu fiz? Eu tirei da régua e agora eu tenho o que, gente? Olha só. Eu tenho isso daqui costurado na pontinha. Costurado com o que? Com simetria, né? A Fifi puxou a dona. Tem razão, Toninho. Você não conhece ela pessoalmente. É escandalosa. Tá lá. Ó o barulho da Fifi. Escutem. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Ó. Olha lá pra vocês verem. Fifa! Ó. Costurei na pontinha. Pra que que eu fiz isso? Olha só. Você pode fazer vários penteados usando isso daqui. Mas eu vou transformar esse feixe com a cola quente em um coque. Ok? Vamos lá então? Ó. Vamos pegar a nossa cabecinha que tá aqui. Deixa eu melhorar. Deixa eu melhorar pra vocês aqui. Né? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um coque. Né? Então eu vou vir na minha cabecinha, ó. Eu vou vir aqui na minha cabecinha e vou rodear. Lembra da feltragem a seco? Que a gente rodeia todo esse cantinho da cabeça. Ó. O rostinho já tá pintado, ó. Pra vocês não fazerem confusão. Né? Então o que que nós vamos fazer? Ó. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colar agora. Mas nós vamos colar, minha gente, com essa parte aqui pra dentro. Porque eu vou querer um coque embutido. Né? Então agora eu vou concentrar no que eu tô fazendo aqui. Deixa eu me posicionar melhor. Eu sei que você já tá entendendo o que que eu vou fazer. Né? Na altura da testa. Eu vou colocar... Eu vou começar pela frente. Eu vou começar pela frente. E pela altura da testa. Né? Naquela região que eu fiz a... A... A costura. Ó. Eu estou posicionando, coincidindo a costura da linha quente aqui, ó. Junto com a... Com a altura da minha testa. Olha aqui. Eu não posso mostrar agora que a cola quente não chegou. Mas a ideia é a seguinte. É você pegar essa região costurada. Ó. A Fifi tá que tá hoje, hein, gente? Gente. Fifi! Não para. Ó. Palinho de costura. Eu passei a cola quente aqui. Deixa fixar um pouquinho. Né? E agora eu vou fazer do outro lado. Lembrando, olha lá. Olha lá o rostinho da boneca. Né, gente? Olha o rostinho da boneca. Lembrando, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Ó. Né? Seguindo. Seguindo a linha de costura. Tá vendo? Ó. Seguindo a nossa linha de costura. E vou posicionar até lá atrás. E aqui também, se você sentir necessidade. Você pode fazer aquela mesma marquinha, né? Pra você saber onde você vai colar. Seu cabelo ficar simétrico. E aqui, ó. Colou errado. Dançou. Né, gente? Ó. Então, olha aqui, ó. Aqui é o couro cabeludo da boneca. Né? É o couro cabeludo da boneca, ó. Então, a gente ficou assim. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos levar todo o cabelo, ó. Olha lá o rostinho da boneca, ó. Observe, minha gente, que aqui eu tive toda a atenção de manter uma simetria. Porque se eu passo a cola quente aqui e fica torto, eu vou ter um treco e você também. Porque ficar descolando e colando estraga o rosto da sua boneca. Então, neste passo aqui, é importante você também delimitar, né? É importante você delimitar onde você vai passar a cola quente e onde você vai tá coincidindo a sua linha de costura. Olha aqui a linha branca. Gente, Fifi, tá demais hoje. Depois eu vou assistir o vídeo, vou ver se Fifi atrapalhou a gente. O que que a gente tem agora aqui? A gente tem uma boneca, já com tudo ali colado, né? E nós vamos pegar isso aqui, ó. E vamos lá em cima, ó. Nós vamos lá em cima amarrar o nosso penteado. Vamos pegar aqui um pedaço da nossa lã. Parece que Fifi tá sofrendo, mas ela gosta de ficar pulando e brincando sozinha. Gente, tô gostando. Ó, ó. Fifi! 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 Ó, parou. Obedeceu. Ó, vem cá, Fifa. Elas vão querer te ver depois. Lá se vem, Fifi. O que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos, né? Nós vamos aqui, ó. Nós vamos. Fifi tá estressada, porque ela parou de passear no parque. Aqui, subiu. Gente, Fifi, pelo amor de Deus, eu chamei. Ela veio. Olha lá só um pouquinho. Olha a barca do povo te ver, Fifi. Olha, Fifi. Ó, menina cheirosa. Olha lá. Olha lá, Fifi. Vai pro chão, vai. Vai pro chão. Né? Ela veio. Ela parou e veio, querida. Aí, o que que nós estamos fazendo aqui? Não me desconcentra, não, Fifi. Aliás, o nome dela é Efigênia, né? Fifi é o apelido. Ó, aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos amarrar, né? Pra poder finalizar o nosso rabo de cavalo. Certo? Ó. Olha aqui, ó. Vamos amarrar bem direitinho. Tem ninguém pra colocar... Não tem ninguém pra colocar o dedo aqui pra mim, né? Ah, ela tá aqui de baixo de novo. Fifi, pelo amor de Deus. Não deixa eu passar vergonha, Fifi. Ó. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos, ó. Um penteadinho, ó, de rabo de cavalo. É lógico que essa cabeça é pequena e aqui ficou bem gordinho, mas mesmo assim fica uma graça. Se a sua cabeça for maior, não vai ficar assim. Observem que se você tiver uma cabeça maior, deixa eu voltar aqui. Então, vocês entenderam que eu fiz o mesmo penteado usando uma sequência de réguas e fiz aqui um rabo de cavalo. Olha só. Esse aqui, o penteado foi todo feito com a cola quente, né? Olha só. Olha aqui, ó. Se nesse caso aqui, essa boneca é muito pequena pra isso, você quisesse fazer um coque, você iria enroscar com a mão aqui e você precisaria de usar agulha e linha pra poder moldar o seu coque. Atravessar várias vezes, usar uma agulha grossa e usar a mesma lã pra ir traçando e montando o seu coque. Eu, particularmente, acho muito mais fácil, entendeu? Você trabalhar com a nossa técnica de feltragem a seco. Mas observem que o efeito do penteado vai ser o mesmo, né? Aqui, o que foi que eu fiz? Eu cortei todas as pontas. Eu acertei as pontas no nosso penteado, ó, pro rabo de cavalo ficar simétrico, né? Então, a gente sabe que a cola quente também, olha lá a maldade. Vou voltar aqui de novo. Pera aí. Deixa eu voltar aqui de novo. Ó. Voltei, voltei. Gente, eu tô ficando com fome. Eu nem sei quantas horas que são. Perdi a hora. Perdi a hora. É. Hoje nós vamos sortear somente uma revista, né? O povo tá desanimado nesse compartilhamento. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ó. Então, aqui, ó. Nós temos os dois penteados, ó. Nós temos o penteado no meu busto padrão. Olha como ela... Essa aqui é metida. Ela é metida. Ela sempre foi metida. E nós temos o nosso penteado. Como essa cabecinha é menor, o penteado vai ficar mais cheio. Ah, mas o que eu queria dizer pra vocês? Usando essa régua pra fazer o coque, que é a régua mais indicada pro coque, a régua aqui, você pode fazer maior pra dar uma volta maior. Mas você pode padronizar também as suas medidas. Aí você cola uma parte, por exemplo, aqui, ó. Você cola uma parte, aí você vai costurar, vai fazer uma outra parte, vai cortar outra parte, até você rodear toda a cabeça. Como a minha cabeça era uma cabeça pequena, né? Minha cabeça era uma cabeça pequena, apenas uma volta eu consegui fazer tudo. Mas, por exemplo, se eu fosse trabalhar aqui, eu teria que fazer duas voltas pra poder cobrir tudo isso, né? Eu amo, eu amo, eu amo mesmo. Como vocês já sabem, é feltragem a seco. Então, como prometido, eu fiz os dois penteados repetindo a técnica, usando as nossas réguas maravilhosas. E, ah, vou mostrar aqui uma outra coisa também. Vai cair tudo. Silvia, eu não quero te gritar de novo. Até o Lala já gritou ali. Até o Lala já fez um escândalo junto comigo. Ah, isso, gente, que desastre, Silvia, que desastre. É que a minha mesa é pinteira, gente. Eu coloco tudo equilibrando. Ó, essa daqui é a nossa... Vou colocar aqui no chão mesmo. Louca! Essa daqui, eu sou louca, eu não sou ótima, eu sou louca, Edna. Mandei lembranças. Hoje de manhã, quase que eu me atraso pra esse programa, que eu estava conversando comigo mesma. Conversando comigo mesma, mas no espelho. Né? Louca, louca, feiticeira. Gente, quem é feiticeira nata, como eu, entende muito bem o que eu estou falando agora. Bom, olha aqui pra você ver, ó. Essa daqui é a régua de seis centímetros. Observe essa distância aqui. Dá pra você costurar aqui no meio também e fazer um penteado de cachinho. Então, você costura isso tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Se ainda dá tempo. Ai, vai dar tempo de eu mostrar mais um penteadinho. Jesus, deixa eu ver. Olha eu olhando meu papel, gente. Deixa eu ver. Hum, tá certo. Estou indo bem. Como eu estou controlando o meu tempo, eu vou mostrar mais uma opção linda com esta reguinha. Deixa eu pegar a minha lã. Começou. Caiu pra cá, caiu pra lá. As pecinhas do kit Olhos e Bocas caíram. Meu Deus. Vou mostrar mais um penteado pra vocês. Ó. Vou pegar a minha menor reguinha. Vocês estão entendendo, gente, a simplicidade desta régua, deste conjunto de seis réguas, né? O valor está no nosso site. O valor é R$35,00, desse kit de réguas. A gente vende muito dessas réguas. Principalmente quando eu posso mostrar o uso delas. Então, eu mostrei pra vocês, pra fazer o coque, rabo de cavalo, pra você fazer as trancinhas. Agora eu vou mostrar um que eu amo também. Tá. Tará, tará, tará. Hoje eu estou com fome mais cedo. Eu já conversei muito comigo mesma no espelho, que é coisa de feiticeira. Vamos lá, vamos lá. Olha, o pessoal ali atrás, o pessoal ali atrás me olhando pra gente, que são nossas bonecas. Nosso curso online um pouco atrasado, porque é meio trabalhoso mesmo fazer isso com tanto carinho pra vocês. Porque inclui várias postagens, inclui atualização no site, isso demora um pouco mesmo, né? Vamos ver. Vamos ver. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu enrolando. Essa regrinha aqui, ela tem seis centímetros, ok? Bom, acho que já tá bom. Só pra poder, eu quero fazer isso daqui educativo, pra você entender melhor. Vamos buscar a nossa querida. E, ah, eu não vou nem... Gente, eu não vou nem posicionar isso aqui pra costurar, né? Aí, peraí, 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 peraí. Eu vou costurar aqui bem no meio. Vou até mostrar, vou até mostrar, né? Opa. Ah, isso. Vou até mostrar, porque fica melhor mostrar, né? Não acredito. Não soltou a linha de novo aqui, gente. Tá bom, dar o que eu tiver. Vocês já viram? Já caiu o kit olhos e bocas pra lá? Já caiu o kit olhos e bocas pra cá? Toda essa linha solta? Ah, não. Quem merece? Quem merece? Até Fifi já enlouqueceu hoje. Tem que tirar isso daqui, pra me colocar essa linha direito, né? Que bom, Eva. É, às vezes a internet falha mesmo. Mas aí você pode assistir depois. Se você perdeu algum passo importante, né? Você vai poder assistir depois. O que eu fico feliz é ter vocês, meus morangos. Meus morangos fiéis. Meus morangos que me enchem de alegria. Eu acordo com bons dias maravilhosos. Hoje eu tive um bom dia muito lindo. Quando eu acordei, já recebi uma mensagem muito linda, né? Vamos fazer aqui o retrocesso. Né? Opa! Não peguei direito. Tô concentrando nessa hora, porque eu tenho a minha máquina, essa máquina eletrônica, né? Então, eu tenho que ir devagarzinho. E uma dica importante pra fazer essa técnica aqui é não apertar muito, né? Não colocar muita força nas suas voltas. Pra não fechar a portinha. Retrocesso no final. Senão isso aqui vai... Como é que fala? Vai dar a rádio, né? Vamos cortar a nossa linha aqui, ó. Opa! A régua foi pra fora. Vocês não viram direito. Mas a ideia vocês entenderam, né? Ai, ainda bem que a tesoura tá aqui. Gente, eu sou atrapalhada mesmo. Ainda mais porque os meus vídeos... Curtam o meu canal do YouTube. Pra vocês assistirem os meus vídeos educativos. Certo? E lá nos vídeos educativos, vocês vão ter... Não são lives, são vídeos educativos onde eu edito, né? Olha aí. Agarrou um pouquinho aqui. E como eu falei, essa régua, ela foi desenvolvida em 2009. E ela não é muito boa para as máquinas eletrônicas, ok? Ela funciona muito bem para as... Espera aí só um minutinho. Que agarrou um pouquinho aqui. Olha o mico. Olha o mico. Olha o mico. Pronto. Isso aí. Agora deu. Isso, né? É isso aí. Olha, ó. Deixa eu voltar agora que eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Com licença, Gertrudes. Hoje eu não vou te usar mais não. Viu, Gertrudes? Você tá muito sapeca. Gertrudes também sapeca. A lã que eu estou usando... Vou voltar aqui. Gente, acho que eu tô ficando com cara de fome. Meu Deus. Olha aqui. Voltei. A lã que eu estou usando, já embolei ela todinha. É uma lã, é uma lã bem simples, da Pinguim. É uma lã fina, uma lã que eu chamo de comum. Que você pode comprar a linha... Pra você, que a gente acha muito no mercado, é a lã, o fio de linha da Círculo, né? Que é a molé, aquela molé. Essa daqui é uma similar da Pinguim, ó. É um fio... Eu uso muito isso aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Costura bem na minha. A Cecília, né? Cecília. Porque a eletrônica... A eletrônica tem um pouquinho mais baixo. Então, não dá pra passar. Mas aqui já deu tudo certo. Já conseguimos fazer essa parte. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, não necessariamente eu costurando, mas pra mostrar que funciona mesmo, né? Ó. Que que eu fiz aqui nessa régua? Ela é bem pequenininha. Ela tem seis centímetros aqui, ó. Eu costurei em toda a extensão. Molé. Isso mesmo, Silvia. Certo? Aí, eu costurei em toda a extensão. Aí, que que eu vou fazer? Ó. Eu vou tirar, ó. Eu vou tirar isso daqui. Lembra de fazer o retrocesso, né? Aí, que que eu vou ter, ó? Eu vou ter um feixe, olha aqui. Eu vou ter um feixe costurado, tá vendo, gente? Olha. E esse feixe costurado, ele também dá pra fazer vários penteados. Você pode posicionar, ele pode virar uma franja. Não. Você tem que usar a sua criatividade. São várias possibilidades dessa régua. Eu não conseguiria mostrar todas aqui. Mas quando você entender, quando você entender todas as possibilidades, você não faz ideia. Faz ideia dos penteados que você vai fazer. Essas são algumas ideias que eu dei pra vocês. E em nossas revistas também, eu uso muito essas réguas com cola, com outras técnicas, com tufos. E esse daqui, ó. Vocês viram? Imagina a possibilidade de penteados pra vocês fazerem. Mas o que eu quero mostrar nessa técnica é o quê? Que você vem aqui, ó. Que você embola, ó. Você roda. Você roda, olha. Você embola todo esse feixe. Olha. Você embola todo esse feixe. Pra quem gosta de fazer penteados com cola quente, né, ó. Você vai embolando. E ele vai virar o quê? Ele vai virar... Ele vai ficar todo emboladinho, ó. Tem lãs que fazem isso melhor. Eles vão virar, olha aqui, ó. Ó. Eles vão ficar todo embolado. Aí, o que você vai pegar com isso daqui? Você vai... Você vai vir com a cola quente e vai ter um cabelinho todo louquinho. Lembra que a linha tem que ser da cor da sua lã como se fosse um cabelo de anjinho. Um cabelo de menininho, né? Então, aqui, ó. Eu não quero... Eu não ia fazer esse penteado. Eu não quero gastar mais uma das minhas cabecinhas aqui, né? Porque essas cabecinhas, elas vão seguir de presente hoje. Que a Silvia vai colocar na caixa, né? Mas é só até hoje. Porque senão essa cabecinha não vai dar pra todo mundo. Quem comprar até hoje é a régua. A gente dá um jeito de dar a cabecinha. Porque se eu pensei assim, só os cinco primeiros. Como é que você vai saber? Como é que você vai saber que foi uma cinco primeira? Eu falei isso meio sem nexo, né, gente? Todo mundo que comprar hoje até meia-noite a régua vai ganhar a cabecinha. Não é que a minha caixa de cabecinha acaba e vai ganhar a cabecinha. Nem que a gente faça mais no final de semana. Vai com a cabecinha de presente junto, certo? Obrigada, Cida. Então, olha aqui. O que nós temos aqui? Toda a cabecinha. Aí você vai vir aqui na sua cabecinha. Eu vou te... Cadê? Porque tem mais saco? Bem que a Silvia falou. Leva duas cabecinhas pra mostrar. Essa Silvia entende de tudo. Olha aqui, ó. O que que espera? Presente, né, gente? Não é toda hora que eu faço isso, não. É que agora eu fiquei louca. Tipo assim, ai, meu Deus. A prof mais louca das lives. Dá-lhe cabecinha. Dá-lhe cabecinha. Aqui, ó. Cabecinha que te espera. Ó. Ó. Olha que bonitinho. Você vai pegar isso aqui, gente. Olha aqui, ó. E vai vir na cabecinha louca da sua boneca. E vai colar. Vai adaptando isso aqui, ó. Com a cola quente. Só que você tem que fazer mais de uma tira dessa. Conforme o tamanho da cabeça da sua boneca, né? Aí você vem aqui. Aí você que gosta de usar a cola. Você vai ajeitando isso aqui. E vai ter um cabelinho meio louquinho. Meio louquinho. Lembrando que eu amo a feltragem a seco, né? Queria até mostrar uma coisa aqui pra vocês. Vocês lembram dela, gente? Vocês lembram da Vitória? Aliás, o corpo de Vitória foi disponibilizado pra vocês porque vocês pediram. Não é necessário ter o corpo da Vitória pra entrar no caderninho. Para fazer a esperança é pra participar de uma outra brincadeira que eu vou fazer agora. Então, todo mundo que tiver esperança, pronta também, me mandem a foto até meia-noite, ok? Aqui está a Vitória. Tão feliz, né? Muito obrigada, Mirela. Mirela entendeu que o importante é o quê? O importante é o quê? É fazer as roupinhas com o perfeito acabamento. Eu preciso de suas roupinhas no caderninho porque as brincadeiras, os desafios vão continuar lá. Então, eu preciso desse aprendizado básico. Lá no nosso caderninho, entendeu? E o quê que a Vitória quer mostrar pra vocês? Que eu fiz, olha aqui. Imagina se você... Ah, você pode costurar a lã de ovelha também. Se você prefira... Prefiri... Só que a lã de ovelha não gosta muito de cola quente. Ela gosta de feltragem, né? Aqui, ó. Aqui. Essa marca foi feita com a agulha na nossa técnica de feltragem. Esse aqui foi o penteado de Vitória, né? E como eu tenho mais um tempinho aqui... Quer dizer, cadê minha agulha? Silvia de céu. Como você faz parte do meu lado. Eu faço falta, aliás. Tá vendo? E faço parte porque tá do meu lado. Olha aqui, ó. Lembra que eu fiz esse rabo de cavalo? Lembra? Olha o que eu vou fazer pra vocês. Isso é porque eu tenho mais um tempinho de ideias de penteados, né? Eu vou mostrar uma possibilidade pra vocês nesse mesmo penteado que eu mostrei de Maria Chiquinha. Deixa eu pegar aqui, ó. Teve uma pessoa que falou assim... Mara, se você colocar... A Silvia já tá mandando bora. Aqui, ó. É melhor? Olha aqui, ó. O melhor mesmo... Ei, Cami! Olha só. O melhor mesmo é a gente pegar uma agulha de feltragem. Pegar meu potinho no baú, que aí eu não esqueço. Aqui, ó. O que eu vou fazer pra vocês aqui bem rapidinho, certo? Eu vou posicionar isso aqui de maneiras que eu vou transformar esse rabo num coque lateral, ok? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Pra vocês entenderem que a minha paixão mesmo é a feltragem, a seco, né? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo me posicionar melhor. Eu vou fazer um coque. Como eu já ensinei a fazer o coque lateral, o coque alto pra vocês, né? Eu vou aqui, ó. Enrolando. Aqui, olha. Posicionando aquele rabo de cavalo, ó. Posicionando aquele rabo de cavalo, ó. Eu vou... Com licença aqui, ó. Espero que acendei pra vocês verem. Que eu não consigo fazer e olhar se eu tô... Eu não tenho ninguém pra me ajudar a fazer um foco aqui, né? Mas o que eu tô mostrando pra vocês? A possibilidade que nós temos de fazer penteados. Então, aqui eu tô fazendo o coque lateral, certo? É só pra vocês verem. A minha paixão realmente é a feltragem a seco. Porque na feltragem a seco a gente modela, né? Olha como tá ficando, gente. A gente modela e faz o que a gente quiser. Vou finalizar aqui a nossa aula. Falar meus últimos recadinhos. E hoje, Silvia, nós teremos... Pra Silvia ficar sabendo, nós teremos pra ela lembrar. Que ela já sabe. Nós vamos tá sorteando a revista da boneca Mirela. Aliás, o nosso pacote, onde você adquire quatro revistas da coleção do ano passado, por 70 reais, ele já está terminando. Porque a nossa revista de número 3, ela já tá quase esgotada, né? E a revista número 3, ela faz parte desse pacote. Então, olha aqui, meninas. Olha aqui. Agora eu vou voltar pra mim, vai e volta. Ainda vou ter, eu ainda vou ter, ainda vou ter uma câmera girl, que vai ser a Silvia, lógico, né? Dando foco. Aqui, ó. Aqui. Olha lá que bonitinho, gente. Eu fui rodando com a minha mão, entendeu? Olha aqui, ó. É... Que que foi? Comprei a agulha pra feltragem. Mas vem um monte de agulhas que há... Um monte de agulhas. Deixa eu te explicar uma coisa, Fernanda. Quando a gente compra várias agulhas juntas, dessas aqui, elas vêm... Ela vem em vários diâmetros ali. Vem o diâmetro 36, o 40, o 42. O diâmetro 38 é o diâmetro ideal pra fazer a técnica de feltragem que eu apresento. Porque é a outra coisa, é a agulha 38 que vai dar certo nas outras lãs, né? Se uma agulha for muito grossa, você não vai conseguir inserir na cabeça de sua boneca. E se a agulha for muito fina, ela não vai conseguir levar a lã pra dentro da cabeça. Ela vai inserir na cabeça, mas não vai levar a lã. Então, olha aqui, gente. Olha o que que é isso aqui. Ai, eu sou chonada mesmo, gente. Eu sou apaixonada. Olha o coquinho, tá vendo? Viu as opções que a feltragem te dá? De uma maneira rápida e de uma maneira interessante, né? E a feltragem, a feltragem feita de maneira correta, a maneira correta da feltragem, pelo amor de Deus, não esqueçam isso. É fazer um couro cabeludo. Porque na hora que você faz o couro cabeludo, você já colocou aquela lã que já se infiltrou na cabeça da boneca, que já tá firme ali. Quando você vem com seu penteado por cima, novamente, você vai tá pegando a mesma lã e vai tá unindo naquela lã que você já uniu, que já tá na cabeça. E isso cria uma resistência, né? Que permite, sim, que as crianças possam brincar. Não existe diferença de usar cola quente ou falar que a cola quente vai ser mais resistente. Porque uma criança pode pegar aquele cabelo que foi feito com cola quente, se ela quiser, ela vai puxar. E ela vai fazer isso mesmo com a técnica de feltragem. Então, olha só. Olha aqui. Né? Isso mesmo, Sandra. Tem que ser essa agulha. Se a agulha for muito grossa, não vai dar certo, gente. Aí vocês vão falar, nossa, nossa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Certo? Inclusive, tem uma agulha que a gente compra por aí. Até tinha uma aqui, eu não sei onde ela tá. Que ela vem com o cabinho azul. Aquela agulha, ela é muito boa. Ela é muito boa pra fazer aqueles bichinhos de feltro. Mas aquela lá é uma agulha grossa. Ela é linda. Só que ela é grossa. Não vai dar certo pra você fazer isso aqui. Porque ela tem, a pontinha dela é grossa. Certo? Então, feltragem a seco. Fazendo de maneira correta. Usando corretamente o material. Por isso que eu falo, gente, a gente que é bonequeira, a gente que ama esse mundo encantado das bonecas, a gente tem que aprender a trabalhar com as ferramentas que são indicadas pra melhorar o nosso trabalho, né? Foi assim que eu comecei, como feitiço de pano, oferecendo as ferramentas pra vocês que amam fazer bonecas de pano. E essa coleção de regras é o nosso primeiro produto, foi o nosso primeiro produto da feitiço de pano. E o segundo produto foi a caixinha rosa. E depois foram surgindo outros produtos no mercado. Certo? Então, ah, tem meu papel aqui. Gente, só falta o papel ter sumido. Silvio, pelo amor de Deus. Hoje eu tô passando muita vergonha. Pra você ter ideia, eu fiz o meu papel pra não esquecer de falar nada. Achei, achei o papel. Olha só. Sobre o concurso da boneca Esperança, é fazer a sua boneca com o vestidinho, com a gola embutida. Aí, penteado como você quiser, e pintura como você quiser. Me envie hoje até meia-noite. Quem quiser mandar a boneca Esperança pronta, manda pra mim, porque nós vamos fazer um concurso, uma postagem. E o que que vai ser o prêmio? O que que vai ser o prêmio, né? O prêmio do nosso concurso vai ser o nosso livro Feitiços no Natal para o Esperança. Hoje, não conseguimos fazer um sorteio dele também. Mas o nosso livro vai ser o prêmio que o ganhador mais votado fazendo a boneca Esperança vai ganhar. Isso é uma brincadeira à parte. A boneca Esperança não tem nada a ver com o caderninho, e não é obrigado para os meus morangos. Certo? Olha só. Esse daqui... Bom, nós... Hoje... Hoje aqui, ó. Hoje... Ah, não se esqueçam de ir lá no Instagram, arroba Feitico de Pano, e me acompanhar por lá também. Nós temos um vídeo muito bonito, já temos vídeos muito legal, lá no IGVT, né? Ah, outra coisa que a minha sequência pra mim não esquecer. Olha o que que eu vou mostrar pra vocês aqui, o que eu ganhei de presente ontem, com cheirinho de canela. Tá lendo ao contrário. Chama-se Renascer. Tá escrito Renascer. Que nós possamos renascer todos os dias, ok? Quem me deu esse presente muito cheiroso foi a Sílvia. E eu já falei pra vocês da minha parceira de bordado, que é a nossa professora. Esse aqui foi um risco de Catelina e Padilha. Então, quem gosta de bordar, siga a arroba Catelina e Padilha, pra vocês aprenderem lindos, lindos pontinhos de bordado. Porque ela é uma feiticeira no bordado. Ó, como tá cheiroso. Esse foi o meu presente que eu ganhei ontem, da Sílvia. É, bom. Ah, é, estamos já no final para fazer o sorteio. Deixa eu ver como é que eu tô no meu tempo aqui, que tá caindo tudo no chão. Ó, meu Deus do céu. Eu tô no tempo. Ainda temos mais ou menos 10 minutinhos de live. Daqui a pouco a Sílvia vai puxar o nosso sorteio. Bom, o que eu queria dizer pra vocês... Aqui, ó, puxando o fio. Gente, psiu. Quem que tá aí? É a tutuquinha. Você viu pulando aqui? Hoje tá demais. Sai daí, Tuca. Vem cá. A tutuca se embolou no meio dos fios da nossa extensão. Gente do céu. Vem, tutuquinha. Vem. Vem cá, tutuquinha. Vem cá, tutuquinha. Ó, pus a minha mão ali. Desculpa. Gente, a tutuquinha se embolou nos fios. Realmente. Vem cá, vem cá. Pra você ficar comigo aqui. Que agora nós já vamos fazer a nossa despedida. Né? Ela se embolou nos fios. Vocês viram tudo. Tudo pulando. Bom, nossos recadinhos finais. Quais que são? Quais que são? Hoje, dia 17 de abril do 2020, do ano 2020, eu estou apresentando pra vocês o nosso programa de número 16. E hoje termina uma série de programas que é fazer as roupinhas de nossa boneca com um acabamento perfeito. Olha, foram 10 pecinhas que eu dei de presente pra você. E junto com essas pecinhas, todo um aprendizado de um guarda-roupa. De um guarda-roupa pra você montar as suas peças. Mas, o programa Feitiços com Maracouto não termina hoje. Ele vai passar para a série número 2. Com novas dicas que vocês vão amar. Eu vou mostrar coisas que vocês nunca viram nas bonecas. Nunca viram nas roupinhas. Serão novas dicas, né? Eu aproveito pra convidar todos... Ah, querendo ir pro chão, ela cai com a cabeça, ó. Eu queria convidar todos vocês para conhecer a nossa programação de cursos online. Na semana que vem, eu vou estar muito atarefada. Vai ter programa também. Mas não vai ser na segunda e não vai ser na terça. Então, eu não quero deixar uma data marcada. Porque eu estou mudando. Eu estou em fase de mudanças, né? E na semana que vem, eu tenho um prazo pra terminar de editar a nossa revista número 7. Então, vai pro chão, mas não vai simbolar nos fios. Não vai simbolar nos fios. Quem vai voltar pros fios, gente? Porque na semana que vem, é o meu prazo final. É o meu prazo final de edição de nossa boneca Pérola. Olha só o que é a nossa boneca Pérola. Que estará presente na nossa revista número 7. Então, todos vocês que já têm assinatura, quem não tem assinatura ainda, gente, é um investimento maravilhoso você participar. Em breve, eu estarei já na semana que vem, que eu não tenho a data de quando eu retorno. Eu vou anunciar pra vocês. Nós vamos fazer uma festa, gente. Vai ser uma festa ao vivo pra vocês, onde eu vou apresentar, onde vai ser feito o lançamento oficial da nossa revista. Para todos os nossos assinantes, imediatamente quando chegam as revistas, nós postamos todas as revistas para os nossos assinantes, né? Então, também para os assinantes, como para você que me acompanha, eu estarei mandando um convite pra você participar de nossa festa de lançamento da revista número 7. Onde vocês vão conhecer a nossa bonequinha Pérola. Sabe por que ela chama Pérola? Porque ela adora as pérolas. Vai ter uma festa, Mirela. Vai ter uma festa. Gente, olha o que que é a asinha toda bordadinha, né? Olha o que que é o casaquinho dela, todo pequenininho. O desafio da revista Pérola, na revista, né? É você fazer uma cava pequena e um casaquinho, sobretudo, muito especial. Né, Fátima? É muito linda, né, Priscila? Ela é muito fofa. E na nossa festa, eu vou escolher, na nossa festa da revista, eu vou escolher um passo a passo pra você construir a sua boneca comigo. Gente, e pra vocês que são apaixonadas com essas bonecas que nós temos por aí, né? Vocês que são bonequeiras. Ai, existe um projeto mais fofo do que os projetos apresentados na nossa revista? As revistas custam apenas 20 reais e agora nós vamos ter as nossas revistas online. Aliás, acredito que na semana que vem nós já vamos ter a revista de Dora, que é a revista número 2, que já foi esgotada. Vai ter a sua versão digital. Sabe por que que demora um pouquinho? Porque a plataforma que a gente coloca na nossa revista, ela é tão organizada, tão organizada, que ela tem que checar os direitos autorais daquela revista. Bom, mas a revista é a nossa mesmo, né? Mas existe uma trâmite, por isso que nós não temos ainda a nossa revista digital de Dora, que é a revista, a primeira revista que esgotou, né? Deixa eu ver meu tempo aqui, apaparará! Temos um minuto para terminar o programa e a Silvia já enviou o ganhador da revista número 1. Lembrando, se você não é assinante, aproveita para ser, porque a cada revista que você recebe, o assinante recebe um presente junto com a revista. Quem já recebeu a sua primeira revista, já viu qual foi o presente. No segundo, da revista número 2, é outro presente. Gente, deixa eu mostrar aqui, antes que a Silvia me mate e falar o ganhador, essa daqui é a boneca da nossa revista, é a boneca da nossa revista número 4. Gente, é uma saia cheia de dobras, costuras, rendas, uma manga de princesa, uma bolsinha. Olha só, olha só o coletinho dela, com uma sainha de babado no colete. Olha só a gola embutida, porque eu já sei que vocês estão treinadinhos. Mel Freitas! O nosso próximo número, o lançamento, geralmente é dia 5 de maio ou 6 de maio. Por isso que eu estou um pouco atrasada nessa edição, por causa desses programas, para estar aqui com vocês e por causa das nossas mudanças também, que estão ocorrendo muitas, uma atrás da outra. E eu estou quase morrendo, estou me achando hoje. Gente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Estou me achando com a cara muito cansada hoje, né? Então, olha só, gente, você ter um projeto desse, um projeto perfeito, até para colecionar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu não estou entendendo por que você não adquiriu a sua revista ainda, né? Para você que não adquiriu, ainda bem que a maioria já adquiriu, né? Mas, para você que não conhece ainda, olha isso daqui, gente. Para vocês que já aprenderam aqui, olha, ela possui um laço embutido. Deixa eu tirar essa roupinha para vocês. Olha, o coletinho dela, olha que graça. Eu já ensinei vocês a fazerem o colete. Vamos tirar aqui, né? Ó, ó, olha aqui, né? Então, ser assinante é uma coisa bem legal, né? O que nós estamos fazendo aqui, mostrando para vocês? Olha aqui, nós estamos tirando para você ver o design, o gola embutida, aplicação de renda, né? Olha lá os nossos botãozinhos, né? Sônia, você não vai sentir minha, pode sentir minha falta, mas eu vou voltar. Eu vou voltar com a edição número 2 do nosso programa. E, gente, que fique bem claro, eu só estou parando porque eu estou alinhando a mudança e porque eu tenho que terminar a edição de nossa revista. Mas vocês batem na notificação porque eu vou voltar e vou voltar com uma técnica muito especial, né? Olha aqui, gente. Pois é, é isso mesmo nele. Olha só o vestido. Olha aqui, olha aqui, gente. Olha aqui. Olha eu tirando ele para vocês. Olha o que é essa manga. É uma manga fofa. E aqui, essa manga, ela é estreita e ela vai ser franzida. Ela recebe um franzido especial. Olha o que é isso aqui para a gente que gosta de fazer esses vestidos estruturados. Olha só a largura dessa saia. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Essa bonequinha, ela recebeu um penteado de feltragem. Um pouco diferente, é o mesmo penteado da boneca Pieta. É um outro tipo de penteado. Tá vendo? Olha aqui. Daí você tira essa roupinha e aprende a fazer esse tipo de prega. Aqui não é uma prega simples, é uma prega diferente. Olha o passo a passo que foi feito. Olha só o acabamento. Olha o acabamento que você tem aqui. Quer dizer, você podia me dizer onde que você encontra peças tão fofinhas que não seja nas revistas da feitiço de pano? É um projeto. Essa revista, o projeto dessa revista, gente, custa apenas 20 reais a revista. E com o envio registrado, você paga 26 reais. Que é o 6 reais, é o preço do envio, né? Do envio digital, certo? Então, só faltou a número 2. Pois é, Claudina, a número 2 está esgotada, mas semana que vem nós vamos ter ela em digital. Imagina quando todas as nossas revistas estiverem digitais. Você vai lá, clica no link, compra a sua revista digital, paga 20 reais e automaticamente recebe o link para folhear a sua revista online. Um projeto assim é só aqui na feitiço de pano, preparado com todo o meu coração pra você. Ó, eu já ia falar tchau. Não, não, não. A boneca esperança é só para quem entrar no cadernão. Não, 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 Elaine. Elaine, você já pode fazer a sua... Você já está no cadernão, hein, Elaine? Você já fez todas as suas tarefas da primeira etapa? Você fazendo agora ou qualquer um de vocês, concluindo a boneca esperança, você vai participar daquele concurso para poder ganhar o prêmio, né? É isso da boneca esperança. Aí tá assim, bora, 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 ok? A boneca esperança é outro concurso. Não tem nada a ver com caderninho ou com cadernão. É pra quem quiser pegar esse desafio e entrar no sorteio, certo? Então, vamos sentar. Cadê o coletivo? Eu fico tirando aço, eu devo dar uma preguiça, gente. Esqueci de mostrar pra vocês, né? Esqueci de dar um foco. E como tudo que a gente gosta, a gente faz assim. E o que que nós temos nesse casaquinho, gente? Nós temos o quê? Nós temos um casaquinho dupla face. Olha só o acabamento da nossa manguinha. Olha só, olha só. E aí a gente vem, ela pode usar dos dois lados. Com licença, com licença. A Silvia já me mandou aqui ver a bagunça que tá à minha volta, gente. A Silvia já me mandou aqui o nosso ganhador de hoje. E no meu caderninho, eu já falei tudo. Não esqueça de avisar, que quer ser avisada do programa. Mas eu vou avisar em postagens também. E nós teremos o nosso curso online, que eu vou ficar esperando o curso online. Com modelagens mais avançadas. Porque agora você não é o iniciante mais. Você está capacitado pra fazer modelagens mais avançadas comigo, né? Vamos olhar aqui quem foi o nosso ganhador da nossa revista Mirela. A revista Mirela foi onde tudo começou, né? Então vamos lá. Deixa eu ver a Tete. Não devo nenhuma peça. Ah, eu vou conferir lá, Tete. Eu vou conferir. São dez peças. Se for contar com as duas bolsinhas, na hora que a gente conta, você tem que ter onze peças, né? Porque a bolsinha, eu pedi duas pecinhas. Certo? Ok. Vamos, 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 vamos. Olha a Silvia ali. Tô recebendo uma mensagem ali que eu falo tranquila. A Juscelia me mandou uma mensagem agora ao vivo. Ela tá falando que eu falo tranquila. Só na parte importante. Que eu falo tranquila. Porque no resto eu sou a louca. Muito obrigada, Juscelia, por estar com a gente hoje. Recebi mensagem ao vivo ali. Pelo Messenger. Vamos ao sorteio. Só quem estiver presente é que ganha, ok? Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Vamos conferir. Hoje eu tô com fome, gente. Meio dia e onze. Meu Deus do céu. Meio dia e onze. Deixa eu ver ali. De Vitória da Conquista, Bahia. A Juscelia, que tá me mandando a mensagem agora. Ela é de Vitória da Conquista, na Bahia. Ó, a boneca chama Vitória. Deixa eu ver aqui no meio que eu tô falando. Eu tô com uma fome, gente. Eu tô com uma fome. Então, eu vou ter que fazer meu almoço. Né? Sandra, quer fazer o casaquinho? Sandra, você tem que vir pro nosso grupo especial pra fazer o seu casaco Double Face. E aprender muito mais. Nós teremos muitos cursos online. Esse curso que eu lancei agora é um mega curso. Você não vai tá pagando a aula. Você vai tá apenas adquirindo os projetos, ok? Então, vamos ver aqui. Silvia mandou. Deixa eu ver se eu conheço essa pessoa que ganhou hoje. Conheço assim. Deixa eu ver. Ah, recebi uma mensagem importante. Que algumas pessoas estão pedindo um prazo maior para a esperança. Ok, ok. Vamos aumentar o prazo pra nossa boneca Esperança. O prazo pode ser até amanhã. E o concurso vai ser estendido também. É mesmo. 21 de abril. É dia de Tiradentes. Gente, eu adoro Tiradentes. Ah, eu não posso contar porquê. Eu quero Tiradentes. Não posso contar porquê. Alguém aí já sabe porquê que eu gosto do Tiradentes. Ele é um herói pra mim. Bom, de uma próxima oportunidade eu compro. Então, vamos fazer a esperança aí. Vamos dar o prazo até amanhã. E nós vamos estender o nosso sorteio até o dia 21 de abril. Que é o dia do Tiradentes. Isso aí. Vamos aumentar o prazo pra boneca Esperança. Pode mandar a brasa. Vamos ver quem ganhou aqui então. Quiser mais uma mensagem aqui. Você pode até mandar pra mim. Que eu vou ver. Gente, que sonho. A pessoa escreveu assim. Essa pessoa, eu já conheço o nome de todo mundo, né gente? Essa pessoa aqui, ela é novata nas minhas mensagens. Porque eu não tenho o nome dela no meu dia a dia. Eu não tenho o nome dela no caderninho. Mas tenho ela como um morango, né? E ela escreveu assim. Que sonho esse cômodo cheio de bonecas. Realmente, tá cheio de boneca ali. Olha lá. Deixa eu afastar. Olha lá meu guarda-roupa com as minhas roupinhas. Já fiz todas as minhas tarefas. A pessoa que escreveu. Que sonho este cômodo cheio de bonecas. Ela tem que tá aí, hein gente? Olha a nossa norma, né? Foi a Letícia Dom Venera. Letícia Dom Venera. Onde está você? Onde está a Letícia? Olha aí, Silvia. Se a Letícia está presente. Vamos dar um tempinho pra ela aparecer. Porque hoje eu quero, Silvia, que você faça mais um sorteio. Porque hoje termina a nossa etapa de apresentação. Então, é a última revista que a gente sorteou. E eu quero que essa revista vá hoje. Porque é a última vez que eu sorteio a revista de nossa querida Mirela. Vamos ver se a Letícia apareceu. Né, Roseli? Parabéns, Letícia. Cadê a Letícia ali na tela? Porque ela já pode ter ido embora almoçar, né? Ixi, que tá caindo agora aqui as minhas agulhas no chão. Gente, uma bagunça aqui na minha volta. Vocês não fazem ideia. Vamos lá ver se a Letícia aparece. Dê um oi, Letícia. Uhul! Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? Faz assim, Silvia. Dá o tempo que você quiser. E já me solta outro ganhador. Se a Letícia não aparecer, todo mundo tá. Parabéns, Letícia. Parabéns, Letícia. E a Letícia não apareceu no oi. Né? Né? Faz aí, Silvia. Sorteia mais um. Pra gente chamar com rapidez. Se a Letícia aparecer antes de eu desligar. Ela... Ah, pena que não foi Letícia Alves Alves. Podia ser assim. Eu vou fazer uma brincadeira. Deu ideia, Letícia. Vou fazer uma brincadeira da próxima vez. Com quem tem nome igual. Tive uma ideia, né? Letícia. Vai lá. Mel Freitas. Você está a perigo comigo, viu? É... Vai pra gente... Que dia... Priscila. Que dia que é seu aniversário? Que dia que é o aniversário da Priscila Jordão? Obrigada, Gardênia. Ó, a Letícia não ganhou, não. Letícia... A outra Letícia... Vai lá, Silvia. Solta mais um sorteio aí pra mim. Porque aí eu vou falar tchau. Eu vou falar o nome. Eu vou falar tchau. Um, dois, três. Sorteando. Anda que eu tô... Eu tô ficando nervosa. Enviou. Chegou na hora. Meio dia 16. Mais um sorteio. Vamos ver. Vamos ver quem foi. A Letícia não apareceu. Né? Deixa eu ver aqui. Quem foi que apareceu. Ok. Ok. Nossa! Adivinha quem ganhou hoje? Até arrepiei. Essa pessoa tem que tá presente aí. Porque eu vou mandar um recado que só ela vai entender. Hoje eu acordei com um bom dia. E a primeira mensagem que eu abri foi dessa pessoa. Eu até arrepiei. Chama-se sintonia. Né? E aqui hoje o comentário dela foi. Você é maravilinda! Amei! E aí? O meu bom dia lindo que eu recebi hoje foi de Wanda Amaral. Cadê a Wanda Amaral? Vambora! Cadê a Wanda Amaral? Wanda Amaral me deu bom dia. Me mandou uma mensagem maravilhosa hoje. Pra me ler assim que eu acordei. A gente conversou um pouquinho. Cadê a Wanda Amaral? Mas eu vou pegar... Eu vou pegar essa mulher. Se ela não aparecer aí. Cadê a Wanda Amaral? Né? Tá vendo, Silvia? Qual o tempo que você quer que a gente espere a Wanda Amaral? Hein? Hein, Silvia? Se a Wanda for embora, eu vou torcer. Ela faltou uma pecinha pra Wanda Amaral entrar no cadernal. Tchau, tchau, Elane. A gente continua conversando. Bom almoço, bom almoço. Eu ainda vou fazer o meu. Ok. Então, tem que tá, né? Se a pessoa tá aqui, ela tá. Se a pessoa já foi almoçar, ela foi. Depois eu quero pedir uma opinião pra vocês. O que vocês acham da parte 2 do meu programa? Vocês querem continuar com o programa pela manhã? Ou vocês querem que eu mude o horário para tarde? Vocês decidem e podem me mandar no message qual o horário que você prefere para estar comigo. Bom, então, vem aqui todo o meu agradecimento, todo o meu carinho, toda a minha gratidão. Uma brincadeira no meu coração, que começou em estar com vocês durante as manhãs, virou um negócio desse tamanho. De dedicação, de novas ideias. Eu tô tendo que me reinventar para estar aqui todos os dias com vocês. Mas eu já sei qual vai ser a nossa próxima aula. Eu vou ensinar uma técnica de colorir o seu tecido ao vivo. Ao vivo. Vocês vão ficar encantados. Essa será a nossa próxima aula. Um beijo no seu coração. Do meu coração para o seu coração. Porque, afinal de contas, o feitiço é ser feliz. Bora, 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 bora entrar no caderninho! Bora, 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 bora! Apertei o botãozinho errado, voltei, voltei, voltei. Bora, 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 bora entrar no caderninho. Muita gente já entrou no caderninho e não continuou. Agora eu quero que entre no cadernão. Até hoje, meia-noite, dia 17 de abril do ano 2020. Te espero!